Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre a gestão da qualidade de vida no serviço público. Lembrando sempre que, na atualidade, o que preconiza, o que dá norte para a gestão pública, é os preceitos da nova gestão pública. Então, passamos por algumas fases aí na evolução da gestão pública, propriamente dita, do modelo patrimonialista para o burocrático e, atualmente, para o gerencial. Então, na perspectiva da nova gestão pública, o funcionário público, o servidor público, ele é um fator-chave para um resultado melhor nas práticas de atendimento ao cidadão. Então, ele promove, é esse funcionário que vai trazer eficiência para a gestão pública. E a gestão da qualidade de vida no trabalho, se aplicada de maneira coerente, se realmente levarem em considerações os aspectos aí que a gente vai falar do modelo biopsicossocial e organizacional, se forem atendidos todos esses aspectos, ela é um instrumento importante para o bem-estar dos próprios servidores, a satisfação dos usuários, dos cidadãos e a eficiência e a eficácia dos serviços prestados. Então, antes de qualquer coisa, é preciso ter em mente qual é esse conceito de gestão de qualidade de vida nessa perspectiva. Então, esse conceito de QVT é um conceito de que é um conjunto, então a qualidade de vida é um conjunto de escolhas de bem-estar único e individualizado. Então, parte do indivíduo que proporciona autoestima positiva, percepção de equilíbrio, hábitos saudáveis e prontidão para o desempenho no trabalho saudável. Então, essa gestão da qualidade de vida, ela precisa ser feita não só pelas práticas da organização, mas ela também depende das ações do indivíduo. A gestão da qualidade de vida, então ela depende de um esforço da organização, mas também depende das ações do indivíduo. Como eu disse para vocês, o modelo norteador, eu trabalho com gestão de qualidade de vida no serviço público já tem algum tempo. A gente verifica aí que nas empresas públicas ainda temos ações, não podemos dizer que se adota um modelo, que se tem programas de qualidade de vida, mas se tem ações voltadas para promover a qualidade de vida dos funcionários. Então, o modelo desenvolvido e que eu procuro trabalhar é o modelo biopsicossocial organizacional, que foi desenvolvido e proposto pela professora Ana Cristina Limongi. Então, o modelo biopsicossocial e organizacional, ele contempla algumas dimensões. A dimensão biológica, que são as características constitucionais do indivíduo, que são herdadas, congênitas, incluindo os aspectos dos sistemas que funcionam, que promovem o funcionamento do corpo, inclusive a resistência e a vulnerabilidade desse nosso organismo. Também tem os aspectos psicológicos, ou a dimensão psicológica, que corresponde aos processos afetivos, emocionais, intelectuais do indivíduo. A vida mental, o afeto, como que ele percebe e se relaciona com o meio que o rodeia. Os aspectos sociais também. Isso mais relativo à questão de valores, crenças, expectativas das pessoas, dos grupos. O que eu tenho de expectativa em relação aos grupos que eu convivo. E das diferentes comunidades, comunidade entendida como grupo social que o indivíduo está inserido. E, por fim, a gente tem os aspectos organizacionais, que correspondem às políticas e práticas de gestão das organizações. O que a gente vê, geralmente, nas organizações públicas? Então, a gente tem alguns exemplos aí de organizações que promovem ginástica laboral, que promovem ações sociais em que os indivíduos podem fazer algum esporte coletivo juntos. Então, a gente vê práticas no serviço público dessa natureza. É inquestionável que gestão da qualidade de vida melhora a produtividade no ambiente de trabalho. Então, isso já não se discute mais, né? Mas, para o serviço público, então, além de melhorar o desempenho, a produtividade, a eficiência do serviço prestado, ela também promove uma maior satisfação do usuário, que é o cidadão, e o bem-estar do indivíduo, que é o funcionário ou o servidor. Compartilho também com vocês alguns aspectos relacionados a resultados de pesquisa sobre qualidade de vida no serviço público. Então, eu desenvolvi, com servidores públicos municipais, uma pesquisa, buscando identificar com eles quais são as palavras, o que representa para eles, que palavra representa a qualidade de vida no trabalho. E aí, o que nós identificamos com a pesquisa? Que a primeira, o aspecto mais importante para a qualidade de vida, né? O que eles identificam como aspecto importante? O companheirismo. E, em segundo e terceiro lugar, apareceu a valorização. Então, os aspectos mais importantes para os servidores públicos municipais dessa pesquisa que eu desenvolvi, então, são a valorização, o companheirismo e a harmonia. Esses foram os aspectos mais citados como importantes para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Vejam que, desses aspectos, nós temos aspectos que são inerentes ao convívio grupal, né? Então, são aspectos sociais. E nós temos a valorização. A valorização, sim, é inerente às práticas organizacionais. Então, vejam, como eu disse no início da nossa conversa, a gestão da qualidade de vida, ela passa por questões de práticas e políticas da empresa, mas ela também passa por questões do próprio indivíduo, né? E aí, categorizando os aspectos biológicos, psicológicos, social e organizacional, a partir do que as pessoas, desses funcionários públicos municipais, eles acham importantes para a qualidade de vida, no aspecto biológico, o item mais citado foi saúde. Então, promoção da saúde é uma questão de mão dupla, né? Precisa ter práticas e incentivo organizacional, mas também precisa ter ações do indivíduo, no sentido de cuidar da alimentação, cuidar de um exercício físico, por exemplo. No aspecto psicológico, os itens mais citados foram motivação, realização pessoal, reconhecimento e humanismo. Então, nesse sentido, também temos os aspectos que são do indivíduo e da organização, pois motivação, pelo âmbito psicológico, se considera que ela é intrínseca, que ela vem de dentro. Então, não é possível motivar o indivíduo só com aspectos externos. É preciso que o indivíduo também tenha aspectos internos que se automotivem. Em relação ao aspecto social, os itens, então, mais identificados como importantes para a qualidade de vida foram companheirismo, segurança e harmonia. A segurança vem do aspecto do serviço público, né? Eu tenho a garantia que, uma vez funcionário público, só a partir de um processo administrativo, de uma sindicância, que eu vou acabar perdendo o meu cargo, a minha função. Mas os aspectos de companheirismo e de harmonia dependem de uma gestão do clima, que é uma via de mão dupla da organização e dos indivíduos, mas o companheirismo depende unicamente do convívio social, dos indivíduos, né? E, por fim, o aspecto organizacional, o item mais citado nessa pesquisa pelos funcionários públicos foi a credibilidade. Vejam, a credibilidade do quê? A credibilidade da organização, a credibilidade do próprio funcionário, né? Isso tem aí uma conotação que, por alguns momentos, o serviço público, ele já foi visto, às vezes, de uma forma pejorativa, principalmente lá na época do governo Collor, né? Que a gente teve aí uma época em que houve demissão em massa, o servidor público era visto como um marajá. Então, mas a credibilidade do serviço público, a credibilidade do servidor, do funcionário público, é importante para esses servidores. Então, discutimos aí alguns aspectos, né? Sobre a qualidade de vida no trabalho, na gestão pública e apresentei para vocês um pouquinho dos resultados da pesquisa que eu desenvolvi com servidores públicos acerca da percepção desses servidores sobre a qualidade de vida no trabalho. Encerramos, assim, essa nossa videoaula. Desejo a vocês bons estudos. Desejo a vocês.